E aí, eu sou o Gui Barreto e hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais importantes em harmonia, a escala maior. É a partir dela que a gente vai entender um monte de outras coisas, como intervalos, acordes, campo harmônico e etc. A primeira coisa que você precisa entender é a estrutura de intervalos da escala maior. Mas o que é o intervalo? O intervalo é a distância entre as notas. Se você pegar o Dó, que fica aqui na casa 3 da corda lá, e quiser chegar no Ré, que é aqui na casa 5, Repara que eu andei duas casas. Essa distância de duas casas é um tom. A gente vai chamar isso de um tom. Se eu andasse metade, que é uma casa, eu chegaria no Dó sustenido e teria a distância de meio tom, ou um semitom, que é a metade do tom. Beleza? Agora que você já sabe como funcionam os intervalos, eu vou te passar a estrutura de intervalos da escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Guarda essa informação que daqui a pouquinho a gente vai usar ela. Bom, a gente vai começar da escala de Dó maior, que é a mais simples. Não tem nenhum acidente, é só as sete notas musicais que a gente já conhece. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó de novo. Esse Dó de novo que eu falei seria a oitava. Pra quem não sabe o que é a oitava, se você pegar no piano fica mais fácil. Aqui, antes dessas duas teclas pretas, eu tenho a nota Dó. Certo? E se eu for seguindo só em tecla branca, eu vou ter a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, que é a oitava que eu falei. Então, o que é a oitava? É a mesma nota Dó, pode ver que ela está aqui antes das duas teclinhas pretas. É a mesma nota Dó, só que mais aguda. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Entendeu? Então, depois que eu chego nesse Dó, eu continuo tocando a outra oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Deu pra entender? Então, eu tenho o Dó grave e o Dó agudo. Eu tenho o Ré grave e o Ré agudo. Mi grave e o Mi agudo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou considerar que a distância de Dó pra Ré é de um tom. De Ré pra Mi, mais um tom. De Mi pra Fá, um semitom. De Fá pra Sol, um tom. De Sol pra Lá, um tom. Lá, Si, um tom. E aí, de Si pra Dó é um semitom de novo. Parece difícil de decorar, mas se a gente reparar, só tive dois semitons no meio da escala. Que é entre o Mi e o Fá, que são o terceiro e o quarto grau. E do Sete pro Oito, que é o Si e o Dó. Tranquilo? Se a gente pensar na escala em graus, fica mais fácil, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é a oitava, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, três, quatro. Sol, Lá, Si, Dó. Sete e oito, que é o Si e o Dó. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber pra achar essas notas no braço do baixo é como estão afinadas as cordas. Essa aqui é a corda Mi. Essa aqui é a corda Lá. Ré e Sol. Mi, Lá, Ré, Sol. Vamos começar da corda Lá. Essa corda solta tem o som da nota Lá. Então, pra eu chegar no Si, de acordo com o que a gente viu na estrutura de intervalos, eu preciso andar um tom. Como a corda é solta, eu não tenho uma casa pra ela. Então, vamos considerar que ela seja a casa zero, né? Eu teria que andar duas casas pra chegar no Si. Então, se aqui fosse a casa zero, eu andaria um, dois, cheguei no Si. Beleza? Agora, do Si pro Dó, lembra que a gente tem um semitom? Então, eu vou andar uma casa. Cheguei no Dó. E aí, a gente vai começar a usar essa estrutura de intervalos pra alcançar a escala inteira de Dó. De Dó pra Ré, eu tenho um tom. De Ré pra Mi, eu tenho mais um tom. De Mi pra Fá, eu tenho um semitom. De Fá pra Sol, eu tenho um tom. De Sol pra Lá, eu tenho mais um tom. De Lá pra Si, mais um tom. De Si pra Dó, eu tenho um semitom. Cheguei na oitava. Agora que eu cheguei na oitava, a escala vai se repetir até acabar a corda. Do Dó pro Ré de novo, mais um tom. Do Ré pro Mi, mais um tom. Do Mi pro Fá, um semitom. E agora acabou a minha corda. Mas, peraí, eu vou tocar essa escala só em uma corda? Não. Eu consigo fazer a mesma coisa nas cordas de baixo, na corda de cima. Vamos pra corda de baixo agora, que é a corda Ré. Se essa é a nota Ré, eu preciso andar o quê? Duas casas pra chegar no Mi. Porque a distância é um tom. Ré, Mi. Agora, do Mi pro Fá, tem que ser um semitom. Lembra? Do Fá pro Sol, mais um tom. Do Sol pro Lá, mais um tom. Do Lá pro Si, mais um tom. Do Si pro Dó, um semitom. E aí eu vou seguindo. Dó, Ré, Mi. Mi Fá, semitom de novo. Até acabar a corda. A mesma coisa pra corda Sol. Sol. Eu ando duas casas aqui pra chegar no Lá. Porque é um tom, a distância. Do Lá pro Si, é mais um tom. Do Si pro Dó, um semitom. E aí eu cheguei na oitava já e eu vou andando aqui. Dó, Ré, Ré, Mi. Mi Fá. Fá, Sol. Sol Lá. Lá Si. Si Dó. Semitom de novo. Dó, Ré. Até acabar a corda. Mas como que eu vou ter agilidade na escala tocando só com dois dedos e fazendo conto o tempo todo? Não, eu não vou pensar dessa forma. Eu expliquei isso daqui pra gente saber como funciona o processo, né? Como a gente acha as notas, como funciona essa mecânica da escala. Mas, pra gente conseguir tocar com agilidade, sem ficar pensando muito, sem ficar fazendo conta, a gente vai entender digitações que vão dar mais agilidade pra gente. A primeira digitação que a gente vai aprender é essa daqui, ó. O Dó da casa 3 com o dedo 2. Eu chego no Ré com o dedo 4 na casa 5. O Mi na corda de baixo na casa 2 com o dedo 1. O Fá aqui na casa 3 com o dedo 2. O Sol na casa 5 com o dedo 4. O Lá na casa 2 com o dedo 1. O Si na casa 4 com o dedo 3. E o Dó na casa 5 com o dedo 4. Beleza? Então a digitação vai ficar assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí você decorando esse desenho, você consegue tocar ela sem pensar muito. Pode ver que eu tô conversando com vocês e fazendo a escala. Porque já tocou esse desenho automático aqui na minha cabeça. Mas olha que curioso. Repara que no começo da aula eu falei pra vocês que eu podia tocar essa mesma escala só na corda Lá. Então isso quer dizer que eu posso começar aqui Dó, Ré. Em vez de ir pra esse Mi aqui embaixo, eu posso ir pra esse Mi. Então eu tenho uma outra possibilidade de digitação debaixo dos meus dedos aqui. Essa é uma digitação mais aberta, tá? Vai ficar assim, ó. Dedo 1 no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 4 no Mi, dedo 1 no Fá, dedo 2 no Sol, dedo 4 no Lá, dedo 1 no Si e dedo 2 no Dó. Repara que nessas duas cordas aqui, é bem parecido, ó. É a mesma coisa. Eu uso as mesmas casas e só mudo de corda. Isso é bem importante pra gente conseguir memorizar, ó. E aí aqui embaixo é diferente, mas é bem facinho. E você decorando esses shapes, esses desenhos, vai ficar muito mais fácil de tocar a escala. E agora pra você memorizar essas digitações e conseguir deixá-las bem tocadas, com técnica e tudo mais, eu vou passar dois exercícios, um pra cada digitação. Eu vou começar com o metrônomo a 70 BPM, tocando aquelas duas notas por tempo que eu falei. A ideia é fazer a escala subindo e descendo mesmo, tá? Agora eu vou fazer naquela digitação mais aberta. E se eu quiser eu posso aumentar a velocidade. Agora eu vou fazer a 100 BPM, ainda assim tocando as duas notas por tempo. A segunda digitação. Eu dei dois exemplos de andamento aqui no metrônomo, mas você faz de acordo com o que for mais fácil pra você. Se você achar que tá muito rápido, faz mais lento. Se você achar que tá ficando fácil, vai aumentando a velocidade. A ideia é essa, tá? Mas e se eu quiser tocar uma outra escala maior que não seja a de Dó? É simples. Lembra que eu usei a estrutura de intervalos tom, tom, semitom, tom, 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 semitom? Então, agora eu vou aplicar ela em outra escala. Vamos fazer a de Sol. Pra formar a escala de Sol, eu vou precisar começar de Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, até chegar na oitava de novo, que é o Sol. Beleza? Mas repara que do 7 pro 8, que é o Fá, Sol, eu vou ter um intervalo de um tom e não de semitom. Então, eu tô fugindo da estrutura da escala maior, não vou ter aquele som de escala maior se eu deixar desse jeito. O que eu preciso fazer pra resolver? Eu vou colocar um sustenido no Fá, que é o sétimo grau, e aí sim eu vou adequar essa escala dentro da estrutura da escala maior. E pra aplicar no baixo é ainda mais simples, porque esse desenho que eu fiz aqui em Dó maior, ele é pensando na estrutura de intervalos tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que seria igual a de Sol maior. Então, a digitação vai ser exatamente a mesma, só que começando da nota Sol. Tranquilo? O mesmo serve pra aquela digitação mais aberta, ó. Olha como é parecido, olha a de Dó. Agora a de Sol. E aí você vai aplicar a mesma coisa pra Ré, por exemplo. Mi. E todas as outras. Bom, por hoje é só. Isso foi só uma introdução à escala maior, pra você começar a encontrar as notas no braço do instrumento, entender como funciona, porque toda a base de harmonia, como eu disse no começo, começa de escala maior. Se você gostou desse vídeo, quer que eu me aprofunde mais nesse assunto, deixa o seu comentário aqui, dá um like no vídeo, e não esquece, se inscreve no canal, isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo pra vocês. E se você tiver interesse em ter aulas comigo, entra no meu Instagram, arroba me manda uma mensagem e a gente vai conversando, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.